Música 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 O que é bom? 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza! Vámonos! 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 Beleza! Não, 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 não. O que você vê? o que tên? no no, o que tên? e no? não nega permissão de tudo mas eu não falo até em canado e mocha sur? tên de colocar de carage ultime Albonia O mesmo que alguém compre um centro onde está a gente? O drugstore. Albonia O que é isso? O senhor O senhor O que você não consegue? Não aguarde um de tempo. Vamos lá, vamos lá. É. Oh, meu Deus. Você está ligado? Você está ligado? Está ligado. Uh, matam, matam, matam. Só que você terminou. Ok, ok, ok. Não vai vir aqui. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Você não está ligado? Isso es moi. O que? Eu coloco. Eu coloco você. Você coloco você. Você coloco você? Não, não a mal. Vou até o aprovo. Vamos lá. Vamos lá! Ok Ah baby, oh Allah Aramon 2, vamos, vamos Ok Marque a local Ok Não, 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 não Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai ter que ir na frente O amor? Lá. 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 Lá Már. Eu estou realmente desculpada. Vamos lá. 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 oi já ovo oi oi eu o e aí e aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou dar um pouco para você, mas eu vou dar um pouco para você. Usual in control ainda O arque como? Let's go! Eeeeh... Eeeeh... Dei não arqueando isso. Vamos prender a luta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.